A Paz Fiel é o Senhor, que por grande amor a Palavra em nós cumprirá. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir, E tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Real fortaleza que não se abalará, Jesus veio em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos glorioso por vir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. A paz eu vos deixo, falou o Salvador, A paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor, que por grande amor...